Olá pessoal, tudo tranquilo? Por aqui tudo muito bem. Xande Butto com o Eurotrack Simulator. E neste vídeo especialmente dedicado a todos os pais aqui do Brasil, por que não dizer do mundo todo, iremos a um mod da Modshop, o Jumbus 360 Buscar, Autorização Scania, um ônibus 6x2 com eixo direcional traseiro. Vamos ao vídeo. Vamos a concessionária Scania. E aí está o nosso Jumbus 360. Vamos rapidamente a configuração do veículo. Vamos escolher a esquina útil. Vamos observar aqui as opções. GPS, computador de mordo. Bom pessoal, escolhemos a skin da aviação útil aqui, uma das clássicas empresas brasileiras. Vamos então confirmar nosso pedido. E acredito que ficou bastante interessante a padronização que fizemos do ônibus. Tendo feito a escolha, confirmamos e fazemos a nossa compra. Quero dirigir meu novo ônibus aqui pelo mapa RBR. Muito bem. Vamos indicar uma posição de garagem para o ônibus nosso da aviação Piracicabana, que estamos utilizando. Vamos ao OK e aí sim vamos ao completo. Recebemos naturalmente a mensagem obrigado por sua compra e aproveite o seu novo caminhão. Mas no caso específico nosso, nosso novo ônibus. O Jumbus 360 Buscar Scania do Modshop. Idealizado e desenvolvido pelo Possato e Equipe. E aí sim estamos recebendo o nosso mais novo veículo aqui pelo mapa RBR. E aí sim vamos conferindo inicialmente alguns detalhes da cabine do nosso Jumbus 360. Olha a presença de um painel frontal em vidro com a semelhança dos ônibus reais. Fazemos o giro da câmera e está fantástico, está muito bem modelado. Um painel bastante interessante. Vamos começar testando algumas funcionalidades. Seta esquerda, seta direita. Emergência. Lanterna. Farol baixo, farol alto, farol alto. Lanterna. Vamos observar, se andamos a lanterna fechamos o vidro. Fantástico. Vamos ao som do motor. Um som muito interessante, hein? Está muito ajeitando. Estão testando as funcionalidades. Estão testando. Seta. Esquerda, direita. Emergência. Cruze o freio. Olha para o freio. Olha para o freio. Olha para o freio. Estão testando o freio. Cruze o ré com alerta sonora. Seta esquerda. Troca. Seta direita. Não sabe o que chega até o ponto. Justo, um罪into, um罪into, muito bom. Nossa, a talca está muito bonita do nosso jumbú. Boa. Quanto é, bem. Um peixe paróis, acionamento do Zinho, seta à esquerda, seta à direita, a presença das setas pelo representante. Show, emergência, está funcionando. Um peixe, Zinho, acionamento do Zinho, intermitente, acionamento contínuo, intermitente, contínuo, fantástico, tudo funcionando. Vamos naturalmente para uma viagem de estreia. Nós fazemos uma viagem aqui, outro local. Vamos observar que o lixo brasileiro é direcionado. Estamos com essa esquina muito bonita da aviação, útil. do Zinho. Não sei que ele é nem que herói, na direção que é nosso. é isso. Queira a gente queira. É, é, é. É, é, é. Não sei que ele tem uma viagem de estreia. É, 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 é. Estamos dando passagem Podemos esquecer que as ruas são estreitas aqui Podemos observar que estamos próximos ao Terminal Rodoviário de Niterói A presença de outros ônibus e de outras empresas Vamos ver o Raio da Curva No lado do mapa Vamos trocar o lado aí E para trás Justiça do Peno Tem vários lugares Vamos passar a espina, o bonito é o caúteo e o campo é em prata A esposa é só A esposa é a esposa e a esposa é a esposa e a esposa é a esposa Vamos fazer essa viagem para o Rio de Janeiro, sem teremos a oportunidade de conhecer a rodoviária do Rio de Janeiro. Vamos fazer essa viagem para a rodoviária do Rio de Janeiro. Vamos pegar o nosso motor frear o veículo e vamos observar o embarque dos nossos passagens. Estamos aqui no Terminal, rodoviário do Niterói, nosso passageiro mais natural para descobrir que o Deus é uma mensagem abatando perna ou rebota, sem modos de passageiros. Então, sempre que a marcação saiu aqui, já poderemos dar início a nossa viagem. Estaremos indo em direção ao Terminal, rodoviário do Rio de Janeiro. Vamos aos melhores momentos dessa nossa viagem em direção ao Terminal de Janeiro. Estou indo em direção especialmente para o Rio de Janeiro. Estou indo em seguida, nós vamos observar as antenas do nosso Rio de Janeiro. Estou indo em seguida, nós vamos observar as antenas do Rio de Janeiro e utilizar ainda os usos de emergência. Estou andando com cautela. A presença dos ônibus. Esse meu perfil onde jogo o mapa RBR, muito bem desenvolvido pelo baile e toda a sua equipe da RBR, eu também utilizo os mods para o tráfego do Zazecat, o Intervento mesmo. Vamos deixando então terminar o rodoviário do Niterói. Rumo. Bom, Region. Vamos deixar o seu marco. Os de emergência, o Panalha de Cristo, o Salão, vamos seguir nessa nossa viagem. Pretende naturalmente ser curta, hein, pessoal? Estaremos indo para o Rio de Janeiro. Vamos conferir aqui no perímetro urbano, as câmeras presentes. Já para dois. Já para três. Já para quatro. Já para cinco. Já para seis. Já para sete. Eu acredito que essa viagem será breve. Os moto. A impitace. Objeta o nos observarém. Olha, a ambientação. Realizado pelo mapa RBR para o Mato da עםke. Para a cidade. um meteoróico, faça 70, um plástico, um semáforo, um semáforo, um semáforo, um semáforo. Já está nos indicando, um pouco mais adiante, estaremos entrando à direita. Vamos ver o retrovisor, não há presença de veículos, vamos fazer o nosso contorno aqui pessoal. Estou também descobrindo esse trecho junto com vocês aqui do mapa da RBR. Está fantástico, o nosso ônibus roda muito suavemente, muito de boa. A ambientação está... Estou fazendo um retorno, conforme podemos analisar pelo GPS, vamos fazer essa curta, não é? Então, estamos acertando, e podemos aproveitar e observar os detalhes dos nossos ônibus, presenças, que eram muito bonitos, e bastante água. Não, não, não... Não, não... Não, não. Uma... Deixa nos comentários se você está curtindo esse S&P da URSS. Autorização escrânia, um bus 360 da Modeshop, que tem desenvolvido pelo forçado que esse aqui está fantástico. Autorização escrânia, um bus 360 da Modeshop. Autorização escrânia, um bus 360 da Modeshop. Olha aí, estamos entrando a ponte Rio-Literói. Autorização escrânia, um bus 360 da Modeshop. 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 ÓtLET interessante também, viu? Olha, se acendermos o farol, né? Observe um comutador de luzes ali, né? Muito interessante, providencialmente está começando uma chuva leve aqui. Vamos acionar o curso intermitente dos limpadores aqui, acionaremos o nosso farol, fantástico ali ó, estamos em direção ao Rio de Janeiro, agora precisamos prestar atenção ao nosso GPS, é possível também conseguir uma combinação onde você observa os dois retrovisores, estão observando? Vamos reduzir o nosso regime de rotações para adequar a faixa verde, muito bonito enfim, tem muitos detalhes que enriquecem o mapa da RBR, vocês vão observar, a chuva continua, relativamente leve, vamos destino ao terminal rodoviário do Rio de Janeiro, eu curto muito rodar com os dois presentes em centro, é um ônibus que eu faço diversas viagens pelo mapa da RBR, nós temos diversos modelos, e essa série pretende contemplar a gravação de diversos ônibus aí para a galera, e o tipo de ônibus disponíveis em mod para VPS e outros, que estão sendo realmente alto vendo aqui, em outros lugares, e outros, e outros. E aí, essa série daqui, muitos lados me encontram os Chill, que são sneaking com Webb hoje em cera, e é muito 앞으로 da cabeça, e ainda mais kho This is a seguir depende dessa situação, é muito importante que aях BM passar o folks, não favorecimento com moralidades padrões, e muito certamente com moralidades, está um pouco mais intensa, vamos acionar o modo contínuo, indicação porque a gente está à esquerda, eu não conheço muito bem essa região, estou aprendendo junto com vocês aqui, o mapa RBR recentemente incorporou detalhes da cidade do Rio de Janeiro, mas eu acredito que são muito semelhantes à realidade, porque na cidade de São Paulo eu já pude constatar que as rodoviárias estão maravilhosas, olha lá o terminal rodoviário Novo Rio, está a certeza que estamos chegando, tem que observar né, é isso mesmo, parece que vamos fazer uma volta, observa novamente a rua, a terra é desestacionada, se for desestacionada, dá para ver muito bem né, terminal rodoviário Novo Rio, vamos ver a direita, tem um vamos observar nosso retrovisor, não tem a presença de carros, já estamos chegando a rodoviária, está sendo uma curtição essa viagem aqui pelo mapa RBR, ainda mais com esse ônibus de tão boa qualidade como o Jumbus 360, eu curto demais as viagens de ônibus pelo mapa do ETS2, fazemos a redução e vamos observar o fluxo de veículos, parece que poderemos entrar né, olha que show hein, uma garagem do Expresso Tavares aí né, alguns dos grupos presentes em ETS2, vamos observar lá que tem um pátio interno muito interessante Perímetro urbano né pessoal, como é de praxe, vamos rodar com cuidado né, isso aqui já é a entrada do nosso terminal rodoviário, parece que sim né, pelo que eu estou percebendo, chegamos a entrada do nosso terminal rodoviário, indicação da entrada direita, vamos fazê-lo né, continuamos na entrada, 5 minutos do nosso salão, pra ser vamos procurar, box terminal, nossa, saindo do município, muito heróico destino, ao município de Rio de Janeiro, que é uma viagem do prédio, que é uma viagem do prédio, que é uma viagem de reservação lá dentro do desembarque, aqui no outro lado, está uma viagem aqui, no terminal do prédio, agostando, aqueles que conhecem o terminal rodoviário, eu deixei nos comentários o que vocês estão achando da ambientação, a bem vinda é um pequeno, show de uma vida, e de uma cidade para desembacar nossos passageiros, uma, dois boxes para o pôneos, uma qualidade na área de ambientação dos MAPA-RBR Vamos ver o Expresso de diversas esquinas Vamos trazer o MAPA-RBR Parabéns Wagner e toda essa equipe RBR por essas excelentes ambientações que vocês têm conseguido e com muita qualidade pelo MAPA-RBR para se elogiar realmente são fantásticos Vamos então procurando uma proteção deles, sensual para preservar os nossos passageiros Então tem muito cuidado porque os treinados e os lugares é fundamental e bastante importante para os seus cuidadosamente Estamos preparados aqui para fazer o nosso Desembarcar Vamos desligar nosso veículo Desligar nosso motor e vamos desembarcar nossos passageiros aqui no terminal rodoviário do Rio de Janeiro Completando mais essa viagem aí com essa skin da UTIL A viagem foi considerada excelente foi uma viagem bastante curta de apenas 30 km mas tivemos a oportunidade de visualizar as ambientações tanto da cidade de Niterói quanto da cidade do Rio de Janeiro que estão sendo desenvolvidas pelo MAPA-RBR A viagem em si foi considerada excelente fizemos o XP e recebemos o valor reservado para a viagem Temos a oportunidade hoje de rodar com esse Jumbus 360 modelado pela Modshop e realizado pelo Fossato e equipe Modshop Parabéns a todos a Modshop essas excelentes modeladas e é isso aí pessoal então estando aqui no Rio de Janeiro que está inclusive em alguns eventos das Olimpíadas Rio 2016 desejando um feliz dia dos pais a todos os pais do Brasil e do que vão dizer do mundo todo vamos nos despedindo esperando que vocês tenham se divertido tanto quanto eu nos veremos num próximo vídeo fiquem em paz e fui